Depois da chuva ficaram os prejuízos. Algumas ruas da Vila Mariana em Pindaré foram parcialmente alagadas, como podemos ver neste vídeo feito por um dos moradores do bairro usando o celular. As marcas na parede mostram o nível que a água atingiu dentro da casa de Dona Maria, o suficiente para danificar alguns móveis. Para evitar que o prejuízo fosse maior, os moradores usaram tijolos para colocar a mobília em cima. A situação aconteceu na tarde desta terça-feira. Após poucas horas de chuva, o brejo que fica próximo às residências transbordou. O bueiro que estava entupido não possibilitou a passagem da água, que invadiu casas e deixou móveis sem condição de uso, como este colchão que ainda estava com uma cobertura de plástico. E esse colchão aí, vai dar para aproveitar ainda? É muito difícil. É difícil aproveitar. Mas a gente vai ver, né, se não tem outro jeito. Na casa da pescadora moram 11 pessoas, entre elas uma criança e duas pessoas portadoras de deficiência física. Maria Reis não tem o movimento das pernas. Ela conta o sufoco que passou quando viu a água invadir o quarto onde ela passa a maior parte do tempo. Eu fiquei com medo da água. Você não tinha como sair sozinha? Não, senhor. E a água foi até onde? Até aqui, ó. Na cintura. Raimundo não estava em casa. Ele agradece os vizinhos que chegaram a forçar a porta até entrarem na residência e colocar o fogão em cima de uma mesa. Primeira chuva que deu no começo do inverno. Para estar desse jeito aí, não tem como o cara viver em um lugar desse aqui, né? A máquina de lavar que Silva Nilde comprou em novembro do ano passado, depois da chuva, não funcionou mais. A gente queimou que estava enchendo tudo aqui de casa, né? Aí quando eu fui ver ele, ela tinha água de baixo. Até ela que me levou para ali, estava até escolhendo água de dentro. Depois que a chuva passou, o Claudete não arriscou ligar a geladeira. A dona de casa disse que a água chegou a molhar o motor. Depois da chuva, a água veio até aqui assim, aí eu não liguei ela, eu fiquei com medo de ligar. O motor molhou? Molhou, cobriu o motor. Em pouco mais de uma hora de chuva, pelo menos quatro ruas aqui da Vila Mariana ficaram alagadas. Na tentativa de evitar que o problema volte a acontecer, os próprios moradores resolveram entrar na água suja, correndo o risco de uma contaminação e com um facão, começaram a desobstruir o bueiro. Tem que limpar, fazer a limpeza, entendeu? Se vocês não fizeram, o que pode acontecer? As casas de porfúdios, tudo. É desbandelhar as casas que não tem condição. Aí como é que eles vão mandar ajeitar as casas?